Professor Sidney Quesada Meirelles Leite, que eu chamo a mesa também. Obrigado. Ele é formado em Química e Engenharia Química pela UFRJ e possui doutorado em Engenharia Química pela COP da UFRJ. Ele fez estágio de pós-doutorado em Educação na URB e na Universidade de Aveiro, em Portugal, ambos em 2014. E a sua linha de pedagogia está baseada em Paulo Freire, pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani, da Praxis de Moacir Gadotti, teoria sócio-interacionista de Levy Vygotsky, entre outras coisas. Ele é membro da Associação Ibero-Americana, CTS e outras associações, incluindo a SBQ, Divisão de Educação Química. Por favor, professor Sidney. Bom dia a todos, bom dia colegas da mesa, bom dia a todos aí da plateia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer para o senhor Elisabeth pelo convite e também ao professor Carlos Marques e a Elisa Massano pela indicação. Eu acompanhei, o ano passado, eu estava no pós-doutorado lá na Universidade de Aveiro, e acompanhei e procurei colaborando aqui, né, na parte da construção do Prof.Q, no projeto que está sediado pela UFRJ, pela Cláudia Rezende. E eu procurei trazer, como o Prof.Q ainda não começou, eu procurei trazer algumas inquietações e algumas informações sobre o Prof.Q e sobre a minha experiência lá do Hospito Santo, que a gente tem desenvolvido lá, né. No ano passado, quando eu estava lá no Universidade de Aveiro, a gente, volta e meia, a gente tinha vários debates lá no grupo de ensino de ciências, e um dos debates era, por que que não ensinamos física e química nos anos mais novos do ensino fundamental? Somente se resume no nono ano, né. Ou, por que que privilegiamos as ciências biológicas no ensino fundamental e por que que, às vezes, não há espaço para a geossciência? Esses são temas que a gente, o mundo está discutindo isso, né. A Europa, por exemplo, ela usa muito, tem uma disciplina, além das ciências, tem a geologia, nas ciências, né, todas têm a geologia, que também faz parte disso. E uma das coisas que a gente faz, quando a gente via, né, eu vi, pelo menos, nos estudos lá dos relatórios da Unesco, e mesmo nos relatórios estratégicos do MCTI, a gente percebe que um país capaz de produzir ciência e tecnologia tem que ter uma boa base em educação, sobretudo educação científica, né. E a gente, eu não entendo como que a gente, a gente tem que trabalhar com essa questão da educação científica desde os primeiros anos. É mais ou menos isso que eu vou tentar provocar vocês aqui nesse debate, mostrando algumas demandas. A primeira demanda que eu vou botar é a questão das diretrizes curriculares para a formação inicial de professores, que saiu agora em julho de 2015, que faz uma proposta toda voltada para a revisão das formações, a inclusão dessas questões de diversidade, inclusão nos cursos de formação inicial, né, de tentar valorizar o ensino de ciências a partir do local e regional, quando a gente fala do ensino de ciências, né. A outra demanda é os diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né. Vem muito em conta, alguns colegas citaram aqui na mesa, mas é uma demanda que aparece, que novamente aparece essa questão do local e regional, a questão dos direitos humanos que a gente precisa incluir nessa formação inicial e na escola, né, e a questão da sustentabilidade. O plano de educação, o plano nacional de educação, que traz a questão das metas, uma delas é de que a gente forme professores, 50% dos professores tenham pós-graduação, né, 50% até 2014 e 2024, aliás, mas também temos alguns desafios, eu considero o maior desafio essa coisa da valorização do professor na escola. Esse, para mim, eu acho que é o maior desafio. Em 2009, a CAPS publicou essa portaria, né, que é uma portaria normativa no número 7, que fala um pouco sobre a questão dos mestrados profissionais e resolveu essa coisa da dicotomia entre mestrado profissional e mestrado acadêmico. Uma das características que ficam no mestrado profissional é essa coisa de você preparar o professor a partir da realidade. Isso eu acho que é algo que a gente precisa valorizar, a partir da sua realizade, das suas questões locais, regionais, né. Uma outra questão que parte nos mestrados profissionais é o produto educacional, que muitas das vezes ele vem junto, né, como processo, como processo do desenvolvimento das dissertações. Os mestrados profissionais, eles têm crescido, mas não tanto quanto os mestrados acadêmicos e os doutorados, mas a gente percebe em algumas áreas, como por exemplo a área de ensino, que tem crescido bastante, né. Eu, particularmente, com a mestrada do CIMAT, eu sou ligado ao mestrado ensino e ligado também ao mestrado em ensino de química, né. E que está na química, está na área da química. A área de ensino é a área 46 da CAPES. Hoje tem cerca de 67 mestrados profissionais. A primeira área que tem maior número de mestrados profissionais é interdisciplinar, depois vem ensino, administração e depois vem educação, que vem crescendo também. Bom, um dos desafios que já foi falado aqui na mesa é a questão da interiorização, né. A gente, eu às vezes lá no Educimate, eu tenho um aluno, por exemplo, que está, que mora em Ecoporanga. Ecoporanga é um município do Espírito Santo que é exatamente na quina que reúne Espírito Santo, Minas Gerais e Salvador, e Bahia. E aquele professor, ele demora 13 horas para chegar e a Vitória para fazer o seu mestrado lá na quinta e sexta. A gente, isso é um desafio que a gente passa, que é chegar lá no interior. Eu acho que esse é um dos grandes, se a gente conseguir superar isso com os mestrados, e os mestrados profissionais têm proporcionado isso. Porque, na medida que você concentra os dias, em dois dias por semana, ou um dia por semana, desse professor, você proporciona que aquele professor que está longe, lá da educação base, ele possa pegar o ônibus e se deslocar e fazer o seu mestrado naquela parte presencial. Eu acho que um grande desafio, foi falado muito na questão da sala de aula e do professor, mas eu acho que também um grande desafio que a gente tem são as secretarias municipais e estaduais. Porque muitos dos meus professores, meus alunos, nós temos lá no Educimate já formados 70 alunos. 70 alunos já defenderam o mestrado desde 2011, começamos em 2011. E muitos desses alunos estão voltando não para a sala de aula, estão voltando para a secretaria, onde estão pensando as novas políticas de, sobretudo as políticas municipais, que ficam muito esquecidas nos municípios afastados. Então, essa articulação do mestrado profissional com as secretarias municipais, hoje nós temos um convênio com mais ou menos 40 municípios direto, com o nosso mestrado lá, onde os alunos proporcionam, fazem uma oficina com os professores, fazem um curso com o professor, e o desenvolvimento daquele curso é a dissertação de mestrado dele. Estudar o desenvolvimento daquele curso de formação continuada de professor no município é a dissertação de mestrado deles. Uma outra coisa que a gente tem trabalhado muito é essa articulação com os espaços de educação informal, sobretudo os museus, os centros de ciência, as reservas ecológicas. Outro dia eu estava em São Mateus, fiquei tão feliz, estava lá numa oficina do CUNES, a gente lá tem uma boa relação, Instituto Federal do Espírito Santo, com a UFIS, né? E o CUNES é o campus avançado de São Mateus lá. E outro dia eu estava lá e encontrei com o Emerson, que foi nosso aluno do mestrado profissional, ele dando uma formação continuada para os professores de Biologia do município de São Mateus. Quer dizer, ele já era formado, já é mestre, está lá no município de São Mateus, e ele pegou aquela formação continuada, e em quê? Usando os espaços das praias para ensino de Biologia. Eu fiquei muito feliz, viu lá o que ele estava fazendo, que foi desdobramento do mestrado profissional. Essa articulação de educação informal presencial, educação virtual e espaço de educação informal, é muito importante, e eu acho que o mestrado profissional, ele consegue fazer esse tipo de coisa. De uma maneira geral, isso ainda não é consenso nos mestrados profissionais em geral, sobretudo os de rede, de rede nacional, mas a gente percebe alguns tópicos que são frequentes. A questão das metodologias de ensino, a questão das teorias da aprendizagem, a história e filosofia da ciência, a questão do movimento CTS, CTSA, ao qual eu faço parte, que é preciso a gente também discutir, levar sociologia da ciência para a sala de aula, e também a atualização dos conteúdos, mas não só a atualização dos conteúdos, é preciso também dar uma formação pedagógica, sobretudo para que ele experimente esses outros temas, essas outras temáticas que os professores, às vezes, não tiveram oportunidade de trabalhar na sua formação inicial de professor. A diversidade e inclusão social, a parte do uso dos espaços não formais, as feiras de ciências, a gente tem uma articulação lá com o Estado, a coisa de três anos atrás, nós tínhamos somente a amostra estadual do Espírito Santo. Então, houve uma articulação com o pessoal da USP, na feira, a feira daqui da UP? A FEBRASSE. A FEBRASSE, muito obrigado. E nós criamos a FACIENG lá, a FACIENG Espírito Santo, que é a feira de ciências e engenharia. Os nossos alunos do mestrado vão lá para a FACIENG para serem avaliadores dos trabalhos. Isso é uma coisa muito legal, porque eles aprendem a interagir com essa coisa da feira de ciência e voltam para as suas escolas para fazer novos projetos para participar como participante no próximo ano. A questão da modelagem matemática, porque meu programa é um programa de educação em ciências e matemática, então é interessante essa articulação ciências e matemática. A questão da educação estatística, que a gente tem levado para as escolas na formação e também articulando. A questão da educação matemática financeira, que é fundamental e faz parte de um dos temas transversais que a gente precisa trabalhar, e a divulgação científica. Tem outros temas que eu poderia falar. Outra questão que ainda não é muito consenso na área, e aí eu vou pegar um pouco a experiência, peguei uma carona aqui de uma das transparências da professora Tânia lá, do seminário de área de ensino lá da CAPES. Embora não seja a consciência, mas está convergindo para esses tópicos de produto educacional. Essa coisa do aluno entrar no mestrado pensando em uma dissertação, pensando em um problema local e pensando em um produto educacional que vai ser construído ao longo do processo, isso é show, isso é muito bom. A gente tem hoje cerca de 70 dissertações, são 70 produtos educacionais, que você entra na página e está lá disponível, pode baixar. Os que são impressos têm ISBN, mas tem vídeo, tem também jogos educativos, enfim, tem outras formas. Aqui tem 12 formas de produtos educacionais que a gente, na área de ensino, tem discutido. Nós tivemos agora a amostra, nesse último seminário lá na CAPES, dos produtos educacionais. Aqui tem algumas fotografias mostrando, por exemplo, aprender ciências a partir de história de quadrinhos. Isso é muito legal, porque pode ser um material, por exemplo, complementar de uma aula tradicional e que você possa estar inovando aquela prática pedagógica. Eu vou pegar um pouquinho essa questão da minha experiência lá do Espírito Santo. A gente, nos últimos cinco anos, a gente tem trabalhado, eu tive a sorte de encontrar um grupo muito bom de educação lá, quando eu saí do Rio, eu fiquei no Rio até 2008, era do IFRJ, pedi transferência para lá, e lá nós começamos um trabalho muito legal de formação de professores. E lá no Espírito Santo, nós temos uma articulação muito forte, professor, com a SBPC, com a SBEM Bio, com a SBQES, com a SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Educação Matemática lá, com a própria Bratec, a gente tem feito isso agora, a gente está com quase 20 trabalhos lá, agora que a gente vai lá para o encontro aqui em Águas de Lindóia. E hoje nós temos esses dois mestrados que são presenciais, semanais, dois dias da semana, que é o mestrado em Educação e Ciência Matemática, o qual coordeno, e tem o mestrado em Ensino de Humanidade, que o meu colega coordena. E tem os mestrados em Rede Nacional, que está para começar o de Química, o de Física já acontece em Cariacica, e o de Língua Portuguesa, que já acontece lá também. Bom, falando no Edocimate, a importância do Edocimate em relação àquela região. Até 2011, nós tínhamos somente a UFIS como possibilidade de mestrado e doutorado em Educação, lá no Espírito Santo. Nós não tínhamos outra instituição senão a UFIS. E a UFIS, coitada, ela não dava conta, porque há 30, 40 vagas mais ou menos de mestrado, 20 vagas de doutorado, 30 vagas de doutorado, pronto. A reação candidato-vaga que eu tenho no meu mestrado lá, tem sido da faixa de 10 a 15. Este ano nós tivemos 426 escritos, de todo o Estado, inclusive um francês e alguns angolanos lá. E toda a região do entorno da Bahia, do Espírito Santo, ao sul da Bahia, o nordeste de Minas Gerais e o norte do Rio de Janeiro. E o mestrado profissional, agora recentemente nós tivemos lá, na sexta-feira eu estava dando aula, eu dei aula de metodologias, e a gente estava ouvindo os relatos dos alunos, né? E aí uma das alunas pegou e levantou e falou assim, eu sou representante de Castelo. Castelo é um município de lá do Espírito Santo. Ela falou, olha, nós tivemos um último representante, foi o José, o José que está até fazendo doutorado lá na Fiocruz agora. Ah não, lá no Safati, RJ. E nós tivemos José Pim e agora sou a segunda representante de Castelo. Eu achei aquilo o máximo, porque ela falando, olha, lá nós nos reunimos na secretaria e a esperança é passar no edocimátio ou num programa semelhante a esse. Nós temos, nesses trabalhos que eles desenvolvem, nós temos os trabalhos que vão gerar as suas dissertações, eles têm oficinas com professores, oficinas com os alunos da licenciatura. É legal que essas oficinas nós articulamos, professor. O PIBID tem forte interação, porque tem alguns coordenadores que são do PIBID, que fazem parte do programa e que articulam também seus alunos. Os alunos de IC, os alunos de PIBID, porque a gente tem, os institutos federais têm PIBID. Tem também as intervenções na sala de aula, os projetos. A gente montou quatro cineclubes na escola, no interior. O cineclube científico. E foi muito legal, eu peguei um dos relatos dos alunos, um dos projetos que fui eu que coordenei, por acaso, financiado pela FAPS. E um dos alunos, uma vez, revelou lá, olha, aqui na minha cidade não tem cinema. A única oportunidade que eu tenho para ver filme é nesse cineclube. E mais, nós debatemos ainda, fazemos a anatomia do filme todo, que foi a expressão que ela falou lá, a aluna. Hoje ela é aluna da UFES, de Educação Física. Nós temos um problema, porque nós temos muitos alunos de mestrado, mas, no entanto, a gente não tem bolsa. Até o ano passado, nós tínhamos a faixa de dez bolsas financiadas pela FAPS, dez para professores, cinco, perdão, para professores do Estado, do Espírito Santo, professores que sejam da rede pública do Estado, e cinco, que eram da demanda social. A FAPS, ela tinha um programa até o ano passado, que era dedicado a professores que eram da rede estadual. E um outro da demanda social. Infelizmente, nós fomos cortados, agora só temos duas bolsas, e recebemos duas bolsas e distribuímos lá com o critério do colegiado. Mas, uma das questões que a gente vive hoje é a questão da bolsa, porque muitos desses alunos têm um deslocamento muito grande, têm um gasto muito grande. Bom, o Prof. Key, eu acompanhei mais ou menos a construção dele, ele é coordenado pela Cláudia Rezende, lá do EQ. Ele tem 24 créditos, está previsto dois anos, com um dia de semana presencial, mas ele é semi-presencial. Ele tem quatro linhas de pesquisa, novas tecnologias e comunicação, química ambiental e energia, química da vida, novos materiais. Nós conseguimos reunir, neste primeiro momento, 20 polos, cada um tem 20 vagas, então, portanto, são 400 vagas por ano. E, no final, está previsto um trabalho de conclusão de curso, que é a dissertação, e mais um produto educacional. Uma outra contribuição que eu acho que é legal, dessa coisa do mestrado profissional, é a questão dos eventos. Até o EDUCIMAT, a gente tinha lá os professores, eles não tinham tanta participação de evento e tal, tem o próprio instituto mesmo. E com a criação dos grupos de pesquisa, articulado com os eventos, hoje a gente tem uma agenda que é anual de participação de eventos, sobretudo dos alunos. O ano passado, infelizmente, a gente não conseguiu ir para o Acre, porque foi muito longe da SBPC, mas eu falo nas minhas aulas de metodologias de ensino que todo professor deveria ir a uma reunião anual da SBPC. Nós conseguimos levar quase 15 alunos para a reunião que aconteceu em Recife, na época eu fui até junto. E foi muito bom, porque é um aprendizado, é uma formação complementar. A gente tem a reunião anual da SBQ. Agora, no âmbito do Estado, você também tem as reuniões que são regionais. Sobretudo da SBQ, a gente tem o ENCAC, que agora vai ter o ENCAC, e é muito bom. Tem o ENPEC, enfim, a gente tem um seminário de pós-graduação lá, agora teve recentemente o Encontro Capixaba de Educação Matemática, e a gente teve o primeiro G5, foi a Jornada Científica, agora a gente está produzindo para o ano que vem a segunda. Enfim, esses eventos também, eles movem essa questão da formação complementar do professor da sala de aula. Eu queria falar também, por último, a questão das revistas, que é uma grande contribuição. O Instituto Federal, quando eu cheguei lá, eu criei essas duas revistas, hoje a sala de aula em foco, ela está com uma colega minha, ela está no sistema, é uma revista que tem o foco no professor, e oportuniza o professor a fazer relatos de experiência. É aquela primeira publicação que ela tem. Ela é do Qualis, ela é o Qualis B3, se eu não me engano, e essa segunda revista, eu sou editor dela, o Debates, ela tem artigos mais densos, aí normalmente são frutos de dissertação. Nem todos os alunos publicam aqui, óbvio, porque senão vai ter endogenia, mas já é uma primeira publicação, pelo menos na sala de aula em foco, é uma primeira publicação dele, oportunizando, exercer essa coisa da produção, da reflexão, enfim. E a CNESC, que é para fechar, eu acho que sem dúvida nenhuma, tem sido fundamental no campo do ensino de química. Eu fico muito feliz, recentemente eu fui nessa formação lá de São Mateus, mas teve uma outra que eu dei lá em Colatina, Colatina é um lugar quente, gente, mas é muito legal. Mas é quente. E nós, eu fiquei muito feliz em ver os professores com as Kinex na mão, com as revistas Química Nova na escola na mão, produzindo, refletindo, perguntando sobre práticas pedagógicas no campo do ensino de química. Isso é fundamental, a gente ter esses veículos de escoamento do conhecimento para chegar até o professor, sobretudo o professor que está longe, que está lá no interior. E talvez os mestrados profissionais sejam essa, a chave para a gente alcançar, enxergar e alcançar o professor que está na sala de aula, sobretudo aquele que está em uma cidade que é lá no interior. Obrigado. 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 Obrigado.